Atenção 06 e o 08 chamando. Atenção 06 e o 08 chamando. Olá! Ô, Sérgio, dá uma corrida aqui no sítio dos carequinhos aqui e a gente tá com atenção pra Brahma aqui. O que que foi, Carlinho? Ah, eu tava molhando a estrada aqui e eu fui acender um paeiro, o bombeiro perdeu a direção do bombeiro e ele acaba tombando, Sérgio. Não vai falar que cê tombou um bombeiro, Carlinho. Ah, eu que fui acender o paeiro, ele perdeu pro lado do buraco, não deu mais tempo, pisei no freio, mas o caminhão não deu e tombou, Sérgio. Tudo bem, é, maçou muito, como é que tá? Ah, tá com os pavos, os pneus tudo pro alto aqui, ó. O tanque estourou, a gabina fundou tudo pra dentro. Então cê acabou com o caminhão, Carlinho. Ah, acabou nada, Sérgio. De se tombar, acho que dá pra rodar até a fazenda com ele. Tudo bem, tô chegando aí. Ah, mas vê se cê dá uma apressada aí, porque parece que tá pegando fogo também agora. Corre aí embaixo, os carequinhos aí, vê se arruma um jumbim pra cê apagar esse fogo aí, cê vai queimar tudo o bombeiro, Carlinho. Ah, eu não descer lá, mas eu acho que os carecas tá passando o veneno da goiaba com o jumbim. Tudo bem, joga a terra, vê o que cê faz, que eu tô chegando aí. Tudo bem, então. Falou. Aí, outra coisa, Sérgio, a hora que cê passar aí, iniciar aí, cê pega um pacote de fumo e um pacote de paia lá no bigode lá, e manda marcar pra mim lá. Depois eu não acerto. Mas cê tá de brincadeira, Carlinho. O caminhão pegando fogo, tombado, cê tá andando pegar fumo. Oi, eu tô aqui, né, das nove horas da manhã, cê, meu fumo já tá acabando. Tudo bem, eu vou levar o fumo pra cê aí, pode, fica esperando aí. Então, falou, então, Sérgio.